E aí, pronto para a próxima viagem? A Viva Viagens tem oportunidades para você conhecer lugares incríveis no Brasil e no mundo. A Viva tem pacotes promocionais para Portugal, aproveite! O contato da Viva está na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Galera, estamos saindo do hotel aqui agora, nós vamos para a Espanha. Mas antes de ir para a Espanha, eu quero dar uma volta aqui ao redor da área do hotel para mostrar para vocês que aqui em Albufeira tem mais restaurante que casa. Isso é sério! Nessa região aqui tem mais hotel, restaurante que casa ou moradia. Não sei se isso explica por a moradia ser muito cara aqui no Algarve, mas também as rendas aqui no Algarve é caríssima, porque tem muitos ingleses que tem casa aqui, tem muitas pessoas que tem casas de férias e a oferta de casa para alugar para moradia são poucas. Então, tem muita procura e pouca oferta de casa. Mas aqui tem muitas opções baratas para se comer fora do hotel. No hotel é caro e talvez não come tão bem quanto fora. Então, vamos dar uma volta agora, mostrando aí para frente para vocês verem saindo do hotel. A gente está saindo aqui agora, acabamos de fazer o check-out. E vou pegar sentido centro aqui, não sei se é centro, mas aqui na região para vocês verem. É bem bacana e vai ser bem legal. Esse daqui é o interior aqui do hotel, né? Estamos aqui no estacionamento. Como vocês podem ver, recepção do hotel, bem bacana. Tem um espaço muito grande. Ao lado direito são os quartos. Esse daqui são virados para a parte de trás e tem os quartos virados para o lado do mar, que é para frente. Aqui para o lado esquerdo tem várias partes de hotel, que é tipo uns flats, que tem cozinha, tudo para as pessoas cozinharem e aproveitarem. O espaço é muito grande, eu achei muito legal. É bonito aqui dentro, bem arborizado. Valeu a pena se hospedar aqui. E de verdade, é top o lugar. Igual vocês olham aí, tem esses flats, parece um monte de casinha, tudo do hotel. E só carrão, galera. Acho que só eu que estou de open-air-eva aqui dentro. Mas pouco importa isso, né? O que faz a pessoa não é o carro, é o caráter. E vamos sair agora aqui do espaço. E vamos dar uma voltinha para vocês verem como tem hotel aqui em Abufeira. E como tem restaurante, tem muito mesmo. Tem ruas que a gente passa aqui, é extremamente cheio. Olha que legal, carrinho para fazer a limpeza de rua. Eu vi um desse, acho que na Inglaterra, não foi, Mariano? Foi. Aqui eu não tinha visto ainda. Pelo menos em Leiria eu não vi. Tudo se explicar. Ah, e outra curiosidade. A maioria dos restaurantes aqui tem o nome na fachada em inglês e português. Aí, ó. Do lado do hotel, já olhamos aí um restaurante de especialidades. Essas construções aqui da região que eu acho muito louca. É muito bonito. Tem uma característica, né? Única aqui do local. Olha outro hotel ao lado direito com café embaixo. Pessoal cuidando bem ali, ó. Trabalhando. Asfalto, tapete novinho. Acho que arrumaram isso daqui para o verão agora que está chegando. Mas o lugar é fantástico. Muito arborizado, bonito. Ali na frente vocês vão ficar surpresos com a quantidade de restaurante que tem nesse local. Hotel vocês já sabem que tem muito, mas restaurante eu não imaginava. Aqui tem mais restaurante que gente se bobeando. Vamos lá. E a maioria das casas aqui são branquinhas. E a construção, igual eu falei, é muito típica daqui. É fácil identificar, né? Que você está no Algarve. É diferente. Eu acho que tem muita influência árabe. Aqui na direita já vemos outro hotel. Esse daqui é o Santa Eulália, né? O nome quase parecido com o hotel que nós ficamos. E aqui na frente já começa, ó. Bar, ao lado direito aí, pizzaria. Tem supermercado Intermachê, supermercado Spa, outro aí, ó. Restaurante. Tem muita, muita coisa. Do lado esquerdo também, ó. Restaurante Casa Velha. Lado direito, Coyote. Aqui tem muito, galera. Então, questão de opção para comer. Aqui tem muito. Além de ser muito bonito aqui em Albufeira. As ruas muito bem cuidadas. E a gente olha para a rua, facilmente já identifica que é só ingleses. Mas, olha, tudo alemãozinhas, menina tudo queimada do sol já. Ao lado direito também, ó. O café cheio, pastelaria. É muito fácil identificar o pessoal que é daqui e que não é também. Os portugueses também têm essa percepção. Que os ingleses têm uma característica única, né? Dá para perceber logo. Está cheio de ingleses aqui. Aproveitando que está liberado ainda. Mas, eu acho que hoje ou ontem, isso é uma notícia que Portugal já não está mais na zona verde da Inglaterra. Eu acho que vai dar uma diminuída de turismo, né? Dos ingleses aqui. E, olhando aí, ó. Restaurante para o lado direito, para o lado esquerdo. Tem restaurante aqui que eu vi até restaurante holandês. Eu achei incrível. Porque... Restaurante africano, indiano. Tem muita especialidade de vários lugares do mundo, né? Exatamente. Coisa que eu não vi lá por Leiria em outros lugares. Só restaurante para o lado direito e o lado esquerdo. Não tem como falar que não tem opção para comer aqui, entendeu? Aqui o que mais tem é opção para comer e para se hospedar. E é engraçado porque tem para todos os bolsos, né? Desde o mais barato até o mais caro. Isso vale para hospedagem, vale para restaurante. É muito legal. E, com certeza, nós vamos voltar aqui. A gente está indo embora hoje com a dorzinha no coração, até com uma tristeza. Olha ali ao lado direito. Restaurante mexicano. Então, aqui nós encontramos um cantinho que a gente vai estar querendo visitar sempre. Eu perguntei para uma portuguesa, né? Que a gente teve, como é que é o nome da loja? Calzedônia, Mariana? Sim. Foi Calzedônia. E perguntei para ela se ela gosta de morar no Algarve. Foi engraçado. A resposta dela foi muito sincera. Ela falou que não gosta de morar no Algarve. Porque ela mora no paraíso, mas não usufrui do paraíso. Isso é verdade, galera. Quem mora aqui, acaba que no verão e na época boa, tem que aproveitar para trabalhar muito. Para fazer grana, porque quando chega o inverno aqui, fica muito vazio, né? Praticamente o Algarve gira em torno do turismo. E isso é mal para quem mora aqui. Porque como gira em torno do turismo, não tem muita fábrica. É mais restaurante e hotel. Como vocês viram aí, tem muito restaurante e hotel. E acaba que as pessoas no inverno não tem tanto emprego. Como vocês sabem, durante a pandemia, foi aqui no Algarve que teve o maior número de desemprego. As pessoas ficaram literalmente sem trabalho. Porque os hotéis fecharam todos. E os restaurantes fecharam todos. Agora, com a vacinação, com as coisas melhorando. Isso daqui está voltando à tona. Está muito forte. Está bombando. Estamos ainda na primavera e está lotado. O hotel que nós acabamos de fazer check-out estava cheio. Cheio mesmo. Ontem teve lotação máxima, né? O pessoal da recepção disse. Ontem teve lotação de 100% do hotel. Então, isso daí é um ponto muito positivo para a região. Que depende do turismo. Portugal é um lugar que depende muito do turismo, né? Portugal é um país que gira em torno do turismo. E praticamente, dependendo da região, tem fábrica. Que não é o caso aqui. Aqui tem, mas pouquíssimas, né? Não tem tanta opção. Mas eu estou apaixonado por aqui. É um lugar muito bonito. Como vocês podem ver, só restaurantes para um lado e para o outro. Casas não tem muitas aqui, né? Nessa região que eu estou, pelo menos. Lógico que em regiões um pouco mais afastadas daqui, próximo à praia, vai encontrar mais opções. Mas aqui tem muito restaurante. Para quem é da área da restauração, para quem gosta de trabalhar com hotelaria, Aqui é um dos melhores lugares que vai se encontrar em Portugal para trabalhar nessas áreas no verão. Porque tem muito. Tem muita opção. E com certeza, até saiu no jornal, que com o aumento da procura dos ingleses pelo Algarve, Os gerentes dos hotéis estavam meio apurados para encontrar a mão de obra pessoal para trabalhar. Porque não estava encontrando pessoas para trabalhar. Porque querendo ou não, durante a pandemia, muita gente saiu dessa região, Foi morar para outra região que tem mais trabalho em fábrica, né? E calhou que aqui ficou com uma falta, né? Ficou com uma demanda muito grande de clientes e falta de pessoal para trabalhar. Agora eu acho que está se estabilizando isso daí, né? Mas você encontra o pessoal de tudo quanto é canto do mundo aqui. É muito engraçado, é muito legal. É divertido. No hotel mesmo, encontramos o pessoal falando outras línguas, principalmente o inglês, né? Que é muito forte aqui. O pessoal da Inglaterra vem em peso para Portugal. É até engraçado porque o número é muito grande de turista inglês em Portugal. E é isso pessoal, espero que vocês estejam gostando desse tour de última hora, né? A gente ia fazer uma coisinha mais organizada aqui, mas devido a falta de tempo, a gente tem que fazer o check-in no outro hotel ainda. Vamos pegar a estrada, viajar, gravar a estrada para vocês verem, né? A viagem. E, meu, estou apaixonado. A Albufeira está num pedacinho do coração. Entre as cidades que eu visitei em Portugal, é uma das que eu gostei também, né? A Albufeira, olha que legal esse relógio aí no canteiro central, na rotunda. É muito limpo aqui, né? Muito organizado. Eu acho que também por causa do turismo, o pessoal tem que cuidar muito bem daqui, né? Para manter forte o turismo aqui na região. Para até incentivar as pessoas a estarem voltando sempre, né? Esse sol aqui é uma coisa que cativa qualquer um. Lá em Leirinha é muito bom também, eu gosto muito de ir lá, não pretendo mudar de lá, né? Com certeza alguém vai perguntar, aí vai mudar? Ah, não, gosto muito de morar em Leirinha, mas para passear aqui em Albufeira é uma opção muito boa. Não é atoa que muitos portugueses vêm passar férias, né? A maioria dos portugueses vêm passar férias aqui no... Vêm e ficam um bom tempo no Algarve. No Algarve, vêm para passar coisa de uma semana, 15 dias. A gente veio pouco tempo, foi para dar só uma água na boca, um gostinho de quero mais, né? Aquilo lá, quero voltar. E com toda certeza a gente vai voltar para cá. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem rápido, um tourzinho. E é isso. A gente vai pegar a estrada agora. Mostramos um pouquinho um tour aqui, né? Em Albufeira para mostrar para vocês. Tem mais hotel do que restaurante, do que casas aqui, né? Na região que a gente está. E vamos pegar agora a estrada. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Quem não deu like no vídeo, dá um like. Porque ajuda a fortalecer demais. E quem puder compartilhar, pelo menos com um amigo, vai ajudar demais também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.